Oh Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti O nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção Oh Pai, queremos servir-Te, pregar e viver o Teu reino Mostrar a todos que és a esperança deste mundo Fortalece Teu povo, Senhor. Amém Oh Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti O nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção Oh Pai, queremos servir-Te, pregar e viver o Teu reino Mostrar a todos que és a esperança deste mundo Fortalece Teu povo, Senhor. Amém